Quem é o seu rato de estimação? É óbvio que eu tô falando com você, não é com o Braulio. Você tá me deixando de lado hoje. É, você tá fora dessa agora. É, né? Mas é contigo que eu tô falando. Quem é o seu rato de estimação? Porque tem muita gente aqui que tem rato de estimação. Mostra só. É claro, é o marido, que é um ratão. É, é. É desse de esgoto, ó. Mas ela tirou do esgoto, ela tem essa missão de regenerar ratos pra si mesma. Ah, é? Tem muita mulher com essa missão. Ratos, a... Mulher, rapaz. Mulher pega cada ratão. Aí diz, mas eu vou fazer desse ratão um bom marido. É, eu vou tirar ele do esgoto. É, parece a história, quando eu era criança, da dona baratinha com o senhor João Ratão. Sim. João Ratão caiu na panela do feijão. Você não era nascido no tempo dessa chorinha. Não, essa aí é realmente. Era um rato que conquistou a baratinha. Ah. Tem muita mulher aqui que, não encontrando homem, diz, eu vou pegar um rato e vou educar. Pra transferir o meu amor. Vou transformar o rato. Vou transformar o rato. É a minha missão. É. Aí tenta transformar, leva pra igreja, prega. Ah. Força o cara a assistir o papo de graça. Depende de qual seja a tentativa dela. Isso aí. Faz de tudo. Pra converter o rato. Leva o rato pra igreja. Leva pra igreja. Faz qualquer negócio. É. Aí até consegue domesticar o rato. Mas o cara não deixa de ser um rato. No final da zebra, cara. No final da zebra e da outras coisas mais. É, né. Com cruzamento de mulher ongueira. Mulher ongueira. Mulher ongueira. É. Mulher ongueira. Olê, mulher ongueira. Tu me ensina a criar rato. Que eu te ensino a paquerar. Isso. Mulher ongueira. Você que é uma mulher ongueira que tem essa ongue, essa vontade de não encontrando homens, eu transformo ratos em homens para mim. Aí pega o cara horroroso, aquele ogro do bueiro, esse vai ser meu marido, porque eu tive uma profecia de que esse rato vai virar marido. Movida pela profecia. É, pela profecia. Tem que ter uma profecia para encarar uma dessas. Uma profecia mais uma carência indizível é igual a qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Uma profecia. Mais. Mais. É. Uma carência indizível. Igual. A qualquer coisa. Qualquer coisa. Tudo é possível nesta fórmula. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Você não concorda? Quer escrever aqui para mim, você que está fazendo esse trabalho de regeneração de ratos. Ô Caio, quando o rato vem disfarçar de gato. De gato? Porque tem muito rato. Ah, mas já é. Travecido de gato. Já é. O sonho de consumo dos ratos é aprender a chegar de gato. Ele chega de gato. Chega de gato. Isso. Depois você leva para casa. Aí começa a ratear. Aí o bicho... Olha, os que rateiam ainda são mais fáceis de identificar. É, né? Mas tem aqueles que não rateiam não. Eles só carregam a natureza do rato mesmo. Já vem logo. São os roedores. A vida da pessoa vai ficando puída, comida. Ela não sabe porquê. Casou com o rato. Casou com o rato. É. Toda puidinha. A por um fiapo. Puidinha. O que é que foi o rato? O rato e traça, vou te dizer. Vai roendo tudo. Vai roendo tudo. Não sabe porquê que nada... Nada se preserva na casa. O marido rato. Tá lá. Você não pode dormir que ele roe tudo, né? Aí a mulher se arma de ratoeira, depois de um tempo. Vai ficando ciumenta, vigilante. Sim, sim. Armando ratoeira para o cara. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. É só escrever aqui pra mim.